Olha, o repórter Neto Mota agora está ao vivo com a gente e traz informações da Operação Medusa, que prendeu hoje um homem suspeito de roubar e estuprar uma mulher no interior de São Paulo. Ele foi preso em Arapiraca e o Neto Mota tem as informações pra gente. Neto. Olha, Moura, segundo a polícia, esse homem tem 49 anos e estava escondido aqui no Agreste de Alagoas, no município de Arapiraca, depois de ter cometido dois crimes lá em São Paulo. No dia 22 de julho, um casal que estava em uma propriedade rural, nas imediações do município de Dracena, esse casal foi vítima de um homem que, durante a madrugada, invadiu a residência deles e acabou, infelizmente, estuprando a mulher que estava lá junto com o marido. Além de ter levado pertences, o homem cometeu esse crime de estupro e saiu, então, fugindo pela mata, pela área de mata fechada, ainda na zona rural do município de Dracena. O casal se dirigiu à delegacia, fez, então, o registro por meio do boletim de ocorrência e, aí, a Polícia Civil de São Paulo começou um trabalho de inteligência e monitoramento dentro das investigações desses dois crimes. Essas investigações apontaram, então, que o principal suspeito teria fugido aqui para o Agreste, para Arapiraca, onde se escondia até hoje. Por meio da Operação Medusa, a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil de Alagoas acabaram prendendo esse homem que, como eu falei, ele tem 49 anos e outros antecedentes criminais. O delegado Tales Araújo falou um pouco mais sobre a operação de hoje. Dias atrás, a Polícia Civil de São Paulo entrou em contato com a gerência de inteligência da Polícia Civil de Alagoas solicitando a cooperação na localização de um indivíduo cujo mandado de prisão havia sido despedido pela Justiça de São Paulo pelo cometimento de crimes de roubo e estupro contra um casal na zona rural da cidade de Dracena. Após dias de trabalho das informações policiais, esse indivíduo foi localizado e preso. E, a partir de agora, a Polícia Civil de Alagoas vai trabalhar a sua remoção para que seja apresentada a Justiça de São Paulo. Ainda segundo a polícia, esse homem também respondia por outros crimes, como porte legal de armas e outros casos de roubos que foram registrados não só em São Paulo, mas também aqui em Alagoas. A Polícia Civil vai continuar investigando lá em São Paulo e quer saber se no crime onde o casal foi vítima, se ele contou, se esse homem que foi preso hoje em Arapiraca contou com algum tipo de comparsa. E se ele também pratica esses crimes aqui no agreste de Alagoas também, Edson Moura. Obrigado, Neto, pelas suas informações. Vamos continuar acompanhando, mas é importante essa integração das polícias. Às vezes o caso aconteceu bem longe, a pessoa foge, ah, ninguém vai me achar em Alagoas. Mas aí a polícia entra em contato com a polícia do outro estado e consegue realmente realizar a prisão. a polícia do outro estado e a polícia do outro estado e a polícia do outro estado.